E aí, cripto investidores, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Investimento Sem K.O. Me chamo Yuri. Cara, adivinha, mais um lançamento da Binance. A Binance não para. Só esse ano a gente já teve Outlayer, Pixels, Portal, Aevo e agora mais um lançamento gigantesco da Binance de um projeto com uma proposta totalmente inovadora, muito forte e que pode ser um dos maiores lançamentos agora do mês de março. Mas antes de te falar que projeto é esse, já chega deixando o seu like. Conteúdos como esse merecem o seu like, até porque no vídeo de hoje você vai aprender um pouco mais sobre a tecnologia desse projeto além também de como você conseguir garantir moedas de forma gratuita através do farming da Binance. Sem contar que você vai ter a oportunidade de concorrer a um airdrop extra desse projeto no dia do lançamento. Então já dê seu like aqui e também se inscreve para você ser sempre notificado quando tiver um conteúdo de lançamentos, de farming e oportunidades que o mercado vai estar trazendo. Lembrando que a gente está em período de bull market e oportunidades no bull market são uma atrás da outra e esse período passa. Então a gente não pode perder nenhuma dessas oportunidades. Beleza? Então já que você já deixou o like, já se inscreveu, eu vou falar para você que projeto é esse. Só fazendo aqui um pequeno disclaimer, esse conteúdo não constitui recomendação de compra e venda, ele é apenas um conteúdo de cunho educacional para você aprender um pouco mais sobre esse projeto. Beleza? Mas vamos lá, sem enrolação direta ao assunto, ao ponto. Yuri, que projeto é esse? Esse projeto, pessoal, é o EtherFi. E-T-H-Fi é a moeda e o projeto é o EtherFi. Yuri, do que se trata o projeto EtherFi? Ele é, pessoal, um protocolo de liquid staking para a Ethereum. E qual que é o diferencial dele? Ele é o único projeto que permite a quem está fazendo a delegação daquele staking manter as suas keys, ou seja, manter as suas chaves, o que traz uma segurança extra para as pessoas que estão fazendo aquela delegação daquele staking naquela plataforma de finanças descentralizadas. O que eu diria, cara, que é uma das propostas diferenciadas que me chamou a atenção nesse projeto. Mas deixa eu botar para você aqui na tela do meu computador para você entender um pouco mais, ver a grandiosidade desse projeto e também saber como conseguir esse projeto de forma gratuita. Vamos lá, vem para a tela do meu computador aqui. Como você pode ver, pessoal, estou aqui no site oficial do projeto EtherFi. É um projeto de liquid staking, como eu já falei para vocês anteriormente. É uma plataforma de DeFi, finanças descentralizadas. Você pode estar aqui realizando o seu staking dentro da plataforma. Você clica aqui em Stake Now e automaticamente ele vai pedir para você conectar a sua carteira. Você vai connect your wallet e vai interagir, fazer aqui o seu staking na plataforma. Mas eu queria mostrar para vocês, pessoal, algo muito interessante aqui sobre esse projeto. O que esse projeto aqui visa fazer? How Restaking Provides Superior Rewards. Ou seja, fazer com que você tenha recompensas superiores utilizando a tecnologia de restaking. Ou seja, esse é mais um daqueles projetos que está trazendo essa tecnologia de restaking. Que funciona da seguinte forma. Você faz o staking do seu Ethereum. Você recebe ETH, que é a moeda que você recebe como recompensa. E aí, cara, você faz o restaking na Engine Layer, que vai permitir com que você maximize as suas recompensas no ecossistema que você está interagindo. Então, é uma plataforma bem bacana, sem contar a questão das chaves privadas, que dá mais uma segurança para aquele staking que você está fazendo. E, cara, aí que tem... Explicando um pouco mais sobre o projeto, aí você pode encontrar também informações sobre os parceiros, cara. Olha os parceiros do projeto. Eles têm a Pendle, eles têm aqui a Redstone, a Balancer, a Maverick, a Depnode e a Oboe. E a Gravita também. Só parceiro grande. Sem contar, cara, os VCs que estão investindo nesse projeto são VCs gigantescos. Como você pode ver, tem vários VCs que são Venture Capitals que estão investindo nesse projeto. Tem aqui a Arrington Capital, a North Island, a Chapter One, a Purpose, a Node Capital, a Version One. E, cara, é um projeto que está sendo lançado na maior corretora de criptomoedas do mundo, que é a Binance. Pô, legal, Yuri. Muito bacana o projeto. Inclusive, eu estou aqui, pessoal, com o White Paper, com a introdução, explicando detalhadamente como funciona a tecnologia do projeto. E eu vou deixar o link do White Paper na descrição do vídeo para você entender um pouco mais sobre a tecnologia do projeto e como ele funciona. Mas vamos lá. Quero mostrar para vocês também aqui no CoinMarketCap. Você coloca aqui ETHFI, já aparece aqui as informações do projeto. Como você pode ver aqui, não tem nenhum dado gráfico aqui, porque esse projeto vai ser lançado na semana que vem, na segunda-feira, aproximadamente ali entre 7 a 9 da manhã. E eu queria dizer para vocês o seguinte, aqui no CoinMarketCap, você consegue ter informações sobre o projeto. Informação principal aqui que eu queria destacar para você. Fornecimento máximo, o supply, quantos tokens o projeto terá em circulação? Um bilhão de tokens. Não é um supply grande. Você sabe que tem outros projetos que tem aí na casa de 30, 36 trilhões e estão aí dentro do top 10 em maior capitalização de mercado. Então, um bilhão não é um supply muito grande, sem contar que o que vai começar a ser circulado na hora que iniciar aí o projeto for lançado, será 115 milhões, ou seja, apenas 11% dos tokens. E 2% do supply vai ser destinado para quem está fazendo esse farming para estar ganhando essas moedas gratuitas na plataforma da Binance. Mas antes de falar para você como ganhar essas moedas de graça, quero falar sobre mais algumas coisinhas relacionadas ao projeto. Como você pode ver, é um projeto da rede Ethereum. Aqui embaixo você encontra o link do white paper que eu coloquei para vocês, o site oficial, o Twitter do projeto, o Discord e o Telegram. Então, você pode estar entrando em todas as redes oficiais do projeto para estar acompanhando todas as informações. Aqui no Twitter, pessoal, ele já tem aqui mais de 54 mil seguidores. É um projeto novo que vai ser lançado agora. Aqui você encontra todas as informações relacionadas ao projeto. Aqui que você pode observar no Twitter oficial deles. E tem essa postagem aqui que eles repostaram da Binance falando sobre o Launchpool, que é a plataforma da Binance de farming para lançamentos, que eu vou mostrar para você agora como que funciona e como você faz para estar ganhando essas moedas de forma gratuita. E agora vamos lá, cara. Vamos mostrar para você como que você vai fazer para estar ganhando esses tokens de forma gratuita. A primeira coisa que você tem que fazer é abrir uma conta na Binance. Eu deixei o link da Binance aqui na descrição para você abrir a sua conta. E se você abrir por esse link, você vai ter uma série de benefícios exclusivos. Um deles é você ganhar um bônus de até 100 dólares só por estar usando o link aqui que a gente disponibiliza para você aqui embaixo na descrição e também no comentário fixado aqui embaixo. E o que eu quero falar para vocês é o seguinte. Depois que você faz aqui a sua conta na Binance, primeiro você vai transferir capital para a Binance. Você vai fazer o KYC, vai verificar a identidade direitinho. E depois você vai fazer uma transferência PIX para a Binance. Yuri, eu não sei como é que faz isso. Como é que eu faço isso? Tem um vídeo aqui que eu vou deixar no card que mostra o passo a passo, desde você fazer o PIX para a Binance até você comprar BNB ou FDUSD, a moeda que são as duas utilizadas para fazer o farming da Launchpool. E aí você está ganhando essas moedas de graça. O link está aqui. Mas aí depois que você fez o PIX, comprou BNB ou FDUSD, que são as duas moedas que você pode estar utilizando para estar ganhando essas moedas de graça, o que você vai fazer? Você vem aqui na opção mais, depois você vem aqui na opção Launchpad e Launchpool. E quando você escolhe essa opção, já vai estar aparecendo aqui a plataforma de lançamento de token da Binance e o protocolo ETHFI, o ETHFI. Como você pode ver, faltam 3 dias, 3 horas e 38 minutos para acabar. Ou seja, falta pouquíssimo tempo da hora que eu estou gravando esse vídeo aqui. São 4 dias no total. Hoje é o segundo dia. Foi aberto ontem à noite. Então você tem bastante dias ainda. 3 dias são bastante, mas na realidade são poucos. Mas você que está assistindo esse vídeo agora, você tem a oportunidade de estar participando. Quanto mais dias você fica, maiores são as suas recompensas. Então, cara, o que você vai fazer aqui? Vou explicar para você. Aqui, cara, você pode utilizar duas moedas. Primeira, você pode utilizar a FDUSD, que é uma stablecoin, uma moeda lastreada no dólar. Ou você pode usar a BNB, que é o token da Binance. Qual que é a diferença aqui? Se você usa a BNB, as suas recompensas são maiores, mas você se expõe a um risco maior, que é o risco da volatilidade da BNB. Que é uma moeda que está subindo muito nos últimos dias. Só no último mês ela dobrou de valor, mas você está exposto aí. Você está com ela em staking, a moeda cair ou a moeda subir. Ou você pode fazer o staking com FDUSD, que é uma moeda lastreada no dólar. Então ela fica ali pareada com o valor do dólar. Então o risco é mínimo, mas as recompensas são menores. E eu escolhi fazer por pool de BNB. Até porque BNB é uma moeda que eu já tenho na minha carteira, que eu já estou acumulando e que, cara, só no último mês ela já dobrou de preço. Há um mês atrás ela estava a 323 dólares. Hoje ela chegou a bater mais de 600 dólares. Na hora que a gente está gravando essa live, ela está ali na casa dos 590 e pouquinhos. Ou seja, é uma moeda que tem se valorizado muitos meses. E para você fazer o staking é simples. Você vai clicar aqui, o meu já tem algumas moedinhas já em staking. Você vai clicar em staking, não está aparecendo aqui porque já tem algumas. Você clica aqui. Quando você clicar, você vai ser transferido para essa página aqui. Aí aqui você também encontra site oficial, white paper, as regras, regras detalhadas, tutorial da Launchpool. E aqui você encontra as informações, o total que tem na Launchpool, as recompensas e etc. E aqui, nessa partezinha aqui, você vai estar colocando as BNBs. Eu já tenho uma 0.28 BNBs aqui em staking e eu tenho 3 BNBs e pouquinho para fazer staking. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui em staking. Pô, Yuri, eu não tenho BNB. Você clica aqui em BNB e você faz as compras da BNB, beleza? Mas se você já tem BNB, seguiu o passo a passo do vídeo que eu deixei lá no card um pouquinho antes. Você clica aqui em staking e ali você vai colocar quantas BNBs você quer. Eu vou colocar todas as minhas BNBs para fazer esse staking. Então, eu vou escolher a opção máximo, 3 BNBs, 3.09. E eu vou colocar aqui staking. Então, staking de BNB efetuado, já estou aqui, já foi atualizado. 3.38 BNBs em staking aqui e já tem as recompensas das BNBs que eu tinha aqui de ontem. Eu posso clicar em resgatar recompensas. Você clica aqui e você resgata a sua recompensa. Mas você não precisa ficar vindo aqui de hora em hora e ficar resgatando as recompensas. Você pode deixar em staking porque no dia do lançamento, automaticamente, as suas BNBs, elas voltam para a sua carteira e também as moedinhas que você está fazendo staking, elas são adicionadas por completo. Então, você não precisa ficar aqui vindo toda hora clicar em resgatar recompensas. Yuri, eu estou comprando essa moeda com as minhas BNBs? Não, você não está comprando. Existe uma diferença entre Launchpad e Launchpool. Na Launchpad, você está comprando aquele projeto antes do lançamento. Na Launchpool, você está emprestando as suas moedas, as suas BNBs ou as suas FDUSDs para prover liquidez para o lançamento daquele projeto. Então, automaticamente, quando acaba o período de staking, esses três dias e algumas horas que vocês viram, as moedas voltam para a sua carteira e aí também as moedas que você está fazendo farming vêm para a sua carteira também. Aí você decide se você vai segurar, se você vai vender, o que você vai fazer com elas depois. Beleza? Então, é muito simples, é muito fácil. Qualquer um pode participar. E aquilo, quanto mais BNBs você tiver e quanto mais tempo você deixar, maiores serão as suas recompensas. Por exemplo, eu estou com três BNBs. Se você colocar seis, você vai ganhar o dobro das recompensas que eu vou ganhar e assim sucessivamente. Então, pessoal, se você ficou até aqui nesse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve para você não perder nenhuma novidade aqui do canal Investimentos em Caô e não se esquece de colocar um comentário e ao lado desse comentário colocar para você estar concorrendo ao airdrop extra desse projeto no dia do lançamento. Deixando claro que esse vídeo não constitui uma recomendação de compra, é muito arriscado você comprar tokens no dia do lançamento, como eu sempre falo para vocês, o ideal é que você participe e ganhe essas moedas de graça, até porque o dia do lançamento é um dia que o token tem uma variação de volatilidade muito grande e é recomendado você esperar ali entre um, dois dias ou até uma semana, dependendo da situação do mercado, para você estar se posicionando após o lançamento, caso você não tenha pego a oportunidade, você está assistindo esse vídeo no futuro e o projeto já foi lançado ou você está assistindo no dia do lançamento. Beleza? Cara, foi um prazer estar com você aqui nesse vídeo e eu te vejo no próximo vídeo, no próximo lançamento, na próxima oportunidade que o mercado oferecer. Um beijo, um abraço. Fui! Valeu!